Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem me acompanha sabe que eu falo muito sobre Shotcut, mas se você está chegando agora, o Shotcut é um editor de vídeo simples, fácil, gratuito e sem marca d'água que você pode utilizar no computador. Então se você tem um PC, um notebook, está procurando um editor de vídeo grátis, fica nesse vídeo porque essa dica é pra você. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu estou sempre recebendo pessoas novas aqui no canal e muita gente fica perdida porque o editor também sempre sofre atualizações, então muda o jeitinho de fazer as coisas, então é uma revisão aí do básico de edição. Hoje eu vou ensinar vocês a como cortar, como colocar texto, inserir imagem e colocar música no seu vídeo. Eu considero esses os elementos principais, primordiais pra ilustrar bem um vídeo. Mas antes eu vou convidar você que não é inscrito, se inscreve aqui, já clica no sininho pra receber as notificações de vídeos novos aqui no canal. E agora vamos pro computador para aprender a edição no Shotcut. Pessoal, então estamos aqui e essa é a carinha do Shotcut. Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o layout dessa área de trabalho. Aqui a gente tem as categorias, por exemplo, trabalho, projetos recentes, lista de reprodução, filtros. Todas essas caixinhas, se a gente precisar, nós podemos fechar. Eu vou vir aqui em trabalhos e vou fechar. Tá vendo que ele sumiu e ampliou a minha área de visão. Então cada um de vocês, com o tempo, vai aprendendo a lidar com a área de trabalho do Shotcut, tá? Pra deixar aí do formato que você gosta mais, que você mais se adapta. Eu gosto de trabalhar assim, ó. Com a lista de reprodução aqui do lado. Daqui a pouco eu vou criar o meu projeto aqui com vocês, né? E a minha linha do tempo, que é aqui embaixo. Caso o layout de vocês não esteja dessa forma, vocês podem vir desses três pontinhos aqui, tá vendo? E você pode arrastar pra cima ou pra baixo, né? Melhorando aí a visualização da sua linha do tempo. A mesma coisa aqui nas laterais, tá? A gente consegue aí ampliar, modificar isso também. Caso você precise da função novamente, eu vou vir aqui em trabalhos, por exemplo. É só clicar, né? Nesses ícones que a gente tem nesse menu aqui em cima, ó. Que ele volta aqui pro lado, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que você precisa é criar o seu projeto, é dar um nome pra ele. Então, eu vou escrever aqui, ó. Edição básica no Shotcut. Esse vai ser o nome do meu projeto. E vai ser o nome do meu vídeo final, quando eu for salvar. O modo de vídeo automático, ele significa que o próprio programa vai ler o vídeo que você vai importar aqui pra dentro. E vai manter as proporções. Por exemplo, se você gravou um vídeo em Full HD, ele vai puxar pra cá em Full HD. Se você gravou em HD, ele vai puxar como HD, tá? Então, ele é um formato automático. Significa que a resolução e a taxa de quadro são baseados no primeiro arquivo que você adicionar ao seu projeto. Então, o primeiro vídeo que a gente pega, ele grava ali as configurações dele, tá certo? Eu vou dar um iniciar e agora a gente vai puxar um vídeo aqui pra dentro. Você vem aqui nessa pastinha, abrir arquivo, clica nela. E você vai procurar dentro do seu computador onde que tá o vídeo que você precisa editar. Então, eu vou usar aqui como exemplo esse videozinho aqui. Clica em Abrir. Clica pra cá e já começa a rodar, tá? Você pode pausar ele aqui. Ele fica aqui. Você clica nele e arrasta pra sua lista de reprodução que está aqui do lado. Se ela não estiver, você clica aqui nesses ícones, ó, nessas três barrinhas que a lista de reprodução vai aparecer. Seleciona o vídeo. Ele vai ficar assim, azulzinho. Você clica nesse mais aqui embaixo. Não é esse mais aqui de cima, tá? Esse mais da linha do tempo. Seu vídeo vai descer aqui pra baixo. Ele já veio pra linha do tempo. Eu vou arrastar isso aqui, ó. Como eu expliquei, ó, você consegue visualizar melhor a sua linha do tempo, né? Comandando essas barrinhas aqui. Muitas pessoas me perguntam como juntar mais de um vídeo. Eu tenho vários vídeos pra editar. É só seguir o mesmo processo, tá, pessoal? Então, você importou o primeiro vídeo, você vai lá em Abrir Arquivo. Escolhe o segundo vídeo. No caso, se for um vlog, vários pedacinhos. Você escolhe um outro vídeo. Da mesma forma, ele vai vir pra cá. Você arrasta ele pra lista de reprodução. Então, seleciona e vem aqui no mais. Ele vai descer pra sua linha do tempo e vai ficar aqui, ó. Todos encaixadinhos, um do lado do outro. Você vai poder salvar eles juntos, né? Juntar todos eles num arquivo só no final. Eu vou deletar esse aqui porque a gente não precisa. É só pra exemplificar pra vocês. Aqui na linha do tempo, a gente tem aqui uma barrinha de zoom, ó. Quando a gente aumenta, então, o nosso vídeo fica grandão, tá? Olha só. Dá pra ver certinho os picos de áudio. Isso é muito bom quando você vai cortar os seus erros. Porque você vê exatamente onde você começou a errar, onde você começou a falar, né? Você tem mais precisão aí no seu corte. Você também pode caminhar utilizando as setinhas do seu teclado, tá? Pra ir devagarzinho e fazer o seu corte de maneira bem precisa. E aqui você pode diminuir também, ó, a sua linha do tempo. Quando você quer ver aí o tempo final do seu projeto, né? O tamanho do seu vídeo ou aumentar. Bom, e agora a gente vai aprender como cortar, né? Vamos supor, esse vídeo aqui, ele tem uma música de fundo. Ele não tem um áudio, mas é a mesma coisa. Você vai assistir o seu vídeo. Você vai ver o local ali onde você errou, se atrapalhou pra falar. Você vai fazer um corte. Como que você faz esse corte? Você vem aqui, ó, com o cursor. Posiciona onde você quer cortar o seu vídeo. E aperta o S do teclado, tá? Quando você faz isso, você divide o seu vídeo, ó. Eu tenho um primeiro pedaço aqui, ó. Tá vendo que ele ficou vermelhinho selecionado. E um segundo pedaço aqui do lado. Então, eu tenho dois vídeos. Eu fiz um corte aqui, bem onde tá essa agulha aqui, né? Da minha linha do tempo. Aí, você olhou, viu onde que acabou o seu erro. Onde você, né? Ali se restabeleceu e voltou a falar direitinho. Então, você volta aqui, vê o segundo ponto onde você quer cortar pra você eliminar. E aperta o S do teclado novamente. Agora, você tem três pedaços de vídeo. O início, onde você errou, supostamente. E o fim, né? Do seu vídeo. Aí, você vem aqui nessa parte, que é interessante pra você eliminar. E simplesmente aperta Delete do teclado. Ele some, né? Fica esse buraquinho aqui. Aí, você clica aqui nesse final, ó. Você clica pra selecionar na mãozinha. Clica pra selecionar essa parte final. Segura e arrasta pra juntar lá na frente, né? Colocar ali junto do primeiro pedacinho de vídeo. Então, vou arrastar aqui, ó. Bem certinho. Soltar. E aí, pronto. Você tem aí o seu vídeo, né? Cortadinho. Eliminando o seu erro. É assim que a gente corta o vídeo. Aperta o S do teclado e elimina no Delete. Agora, eu vou ensinar pra vocês como colocar texto no seu vídeo. Se você quiser colocar um texto no seu vídeo todo. Vamos supor que eu quero colocar aqui, ó. Nesse pedaço todo do meu vídeo, eu quero que apareça aqui uma frase, um texto. Eu vou, já deixo esse pedação aqui selecionado e vou no filtro de texto. Mas, normalmente, o que acontece é que a gente quer textos curtos, né? Que os textos apareçam ali num pedacinho do seu vídeo. Então, supondo que aqui, ó. Eu vou voltar o vídeo. Eu vou pôr pra rodar. Eu quero que, mais ou menos, até aqui, sim, apareça um texto. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um outro corte aqui. Eu voltei a ter três pedaços de vídeo. O primeiro, esse do meio e esse final. Aqui no meio, eu quero que apareça um texto. Então, sempre que você for colocar texto, você corta, delimita, né? O tempo de vídeo que você quer que o seu texto apareça. Seleciona, ou seja, clica em cima desse pedacinho. As bordinhas vão ficar vermelhas, assim. E a gente vem aqui na parte de filtro. Filtro, você vai vir nesse mais aqui, que é um adicionar filtro. E você vai procurar aqui na busca por texto, ou em teste, assim, né? Texto simples. Dá um clique e ele vai abrir uma janelinha pra gente conseguir editar um texto. Bom, aqui no texto, sempre vai aparecer esse código, né? É meio que padrão do editor, que é esse time code aqui. Eu vou fechar a lista de reprodução pra ficar melhor pra gente visualizar, ó. Time code. Então, você apaga, porque são esse horário aí, né? E coloca um texto que você queira. Eu vou colocar, por exemplo, home office, né? Escrevi assim. Aqui, você pode mudar, aqui embaixo, ó. Descendo na parte de texto, você pode mudar a cor da fonte, o contorno, o fundo, a letra. Tem um vídeo aqui no canal que ele é bem específico sobre texto. Tem todos os detalhes. Então, você pode configurar tudo isso e mudar, né? A forma do seu texto. Aqui, o texto ficou gigantão. Ficou bem grande, né? Geralmente, a gente não quer assim. Como que você faz pra redimensionar? Aqui, ó. Forma-se esse quadradinho com essas bordinhas brancas assim. É só clicar e arrastar pra redimensionar. E aqui no meio, você consegue posicionar o texto aonde você quiser no seu vídeo. Eu vou deixar assim. Vou pôr pra rodar pra vocês perceberem que o texto realmente só aparece nesse trecho do vídeo. Então, ó. Não tem texto nenhum. Ele entra e depois ele sai novamente. Agora, eu vou demonstrar pra vocês como colocar uma imagem sobreposta aí ao seu vídeo. Bom, aqui no final da sua linha do tempo, você pode dar um clique com o botão direito e vão aparecer algumas opções pra vocês. Nessa operação de faixa, você vai adicionar uma faixa de vídeo, essa segunda opção aqui. Então, você adiciona uma faixa de vídeo, ou seja, aqui vai ficar o seu vídeo principal, que é esse que a gente tava trabalhando. E foi criada uma nova faixa aqui em cima. Então, você pode selecionar aqui essa faixa de vídeo. Pode vir aqui em abrir arquivo e escolher uma foto, um arquivo em PNG, enfim, uma imagem que você queira adicionar ao seu vídeo. Eu peguei esse íconezinho de uma mamãe com um bebezinho, né? Um desenho. Vou abrir. Vou jogar aqui na minha lista de reprodução. Selecionar pra ficar azulzinho assim. E vou adicionar aqui nessa nova faixa, né? De vídeo. Então, olha só. Percebam que o vídeo está lá atrás e agora aqui por cima eu tenho uma imagem, né? E essa imagem, ela tá bem grandona. Apesar dela ter o fundo transparente, ela tá bem grandona. A gente vai precisar mexer no tamanho dessa imagem. Geralmente, a gente não quer uma imagem assim grandona tapando o nosso vídeo, né? Eu quero fazer como se fosse uma marca d'água, um íconezinho aqui do lado mais discreto. Então, eu seleciono aqui, né? Essa parte de imagem, venho em filtros e procuro um filtro pra eu conseguir redimensionar essa imagem. E esse filtro é o tamanho. Ele vai aparecer já, ó, tamanho, posição, girar. Então, eu clico e o que que vai acontecer? Ele vai abrir pra mim, ó, uma caixinha. Como abriu lá no texto pra eu redimensionar essa imagem. Então, eu clico aqui nas extremidades e posso diminuir a imagem. Clicando no meio, eu consigo arrastar e deixar essa imagem posicionada onde eu quero. Quando você estiver gravando o seu vídeo e você quiser ilustrar uma imagem, você também consegue, né, movimentar e alterar o tamanho dessa imagem, certo? Bom, gente, agora a gente tá na penúltima etapa da nossa edição. Vou ensinar pra vocês como trabalhar a parte de áudio do seu vídeo. Esse vídeo, ele tem uma música de fundo. Então, eu vou explicar pra vocês agora como que remove o áudio de um vídeo. Você clica em cima do seu vídeo, tá? Deixa ele selecionado assim, ó, a bordinha vermelha. Clica com o botão direito em cima do seu vídeo. Vem aqui, ó, nessa opção mais e a alternativa separar áudio. Então, isso vai fazer com que o seu vídeo seja separado do áudio. E aqui, ó, onde tem esses picos, né, essa faixinha verde, é a sua faixa de áudio. Você pode simplesmente apertar o delete do teclado e some. Então, você consegue tirar o áudio de um vídeo dessa forma. E, nesse caso, você pode também colocar uma música, do mesmo jeito que a gente colocou a imagem. Então, você vai lá em abrir arquivo, procura aí no seu computador alguma música que você tenha. Vou escolher essa música aqui. Do mesmo jeito, ela vem aqui, você joga ela pra lista de reprodução, seleciona a música e desce ela pra sua linha do tempo. Então, ela vai ficar aqui. Vou diminuir um pouco a faixa aqui da timeline pra gente conseguir ver melhor onde que ela tá. Ó, e vou cortar, né, porque o nosso vídeo tá pequenininho aqui. Então, eu vou cortar ela aqui, dar uma setinha, dar uma S, eliminar essa segunda parte, ó. E agora, eu tenho uma música aí no meu vídeo, uma música nova. Você poderia fazer isso também deixando você falar, né, normal no seu vídeo e colocar uma musiquinha de fundo, né. Também você pode fazer isso. Só recomendo que você sempre deixe a música com volume menor do que a sua fala. Eu já tenho um vídeo aqui falando sobre como ajustar o áudio, né, a música do seu vídeo. Vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês também, ok? Então, agora a gente colocou, aprendeu aí a como colocar música. E vamos pra etapa final, que é como exportar esse vídeo. Eu também tenho um vídeo exclusivo aqui no canal sobre como salvar e exportar vídeo no Shotcut. Também vou deixar o link pra vocês verem e aprenderem de uma forma mais profunda sobre isso. Mas, basicamente, você vem aqui em arquivo, coloca essa opção exportar vídeo. Não é salvar, nem salvar como. É exportar pra você ter o seu arquivo em MP4, conseguir postar aí no YouTube. Vou fechar aqui a lista de reprodução. E aqui, gente, a gente já tem uma alternativa para YouTube prontinha pra gente usar. Então, você vem, clica aqui, né, nessa opção. Mesmo que você não vá usar o seu vídeo no YouTube, essa é uma resolução ótima. Porque, como a gente usou o nosso projeto no modo automático, ou seja, da forma que você gravou. Se você gravou aí em HD no seu celular, você vai conseguir exportar em HD por aqui. Então, ele lê como que tá a sua gravação, tá? E ele te dá aqui a melhor alternativa. Então, ó, a resolução ficou 1.280 por 720, a taxa de proporção 16 por 9. Não vai ficar nenhuma faixa preta aqui no seu vídeo, nada. Ele vai ocupar a tela inteira. Você vem aqui em exportar arquivo e o seu Shotcut vai te pedir uma pastinha onde você quer salvar isso dentro do seu computador. Então, escolha aí uma pasta, pode ser nos seus vídeos, nas suas imagens, nos seus documentos. Crie uma pastinha pra você exportar o seu vídeo. O nome, ele já sugere o mesmo nome que você deu no seu projeto, mas você pode mudar também, tá? Você pode apagar e modificar esse nome aqui. Tipo MP4, pra você conseguir usar aí na internet. E você coloca pra salvar. Vou colocar aqui sim e ele vai ficar salvando aqui. Ó, ele salva, ele te dá essa porcentagenzinha. Quando ele acabar, ele vai dar esse tique de verde aqui do lado. Eu já tinha salvado um outro projeto aqui. Então, quando você perceber que tá com essa bolinha, com essa setinha verde, é sinal que o seu vídeo foi salvo em MP4. Você já consegue usar nas redes sociais. Bom, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Agora, eu convido vocês a continuarem assistindo os outros conteúdos do canal. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.